Oi gente, tudo bem com vocês? Comida tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, que nem eu prometi, voltei mostrando pra vocês fazer o sabonete de arueira. Fizemos a base, vocês viram o vídeo, passo a passo, e agora a gente vai fazer o sabonete. Olha aqui, maravilha, essa base, lindo, e o sabonete vai ficar mais ainda pra nós usar, tá bom pessoal? Vocês vão ver como é super fácil e muito rápido. O tempo de cura dela, gente, é 10 dias que tem que ficar, né? O sabonete não ficar mole, então a base ficando dura, o sabonete também vai ficar duro, tá bom pessoal? Esse é o tempo mínimo da base ficar esperando endurecer, tá bom? Agora a gente vai cortar essa base, colocar na panela. Aqui deu 930 gramas essa base, pessoal. Depois de tirar aquela parte da espuma, né? Que forma em cima. Eu até raspei, mas não raspei tudo, né? Pra gente não ter desperdício. E a gente também demorou de colocar o álcool, então criou aquela espuma por cima, e a gente não tirou, né? E agora a gente vai cortar essa base, e aí vocês vão ver, eu coloquei ela depois no Mãe Maria, tá? Vou cortar pedacinho, pedacinho. Eu acho que eu vou... A gente vai editar o vídeo, pessoal, pra não ficar longo, né? A gente sabe que vídeos longos, estressantes muitas das vezes, né? Mas a gente vai cortar aqui e vamos voltar quando a gente tiver tudo cortadinho. Eu vou tentar mostrar pra vocês, olha que coisa linda. Gente, olha que maravilha. Coisa mais linda, parece o chocolate, né? Você vê que aquele chá que a gente fizemos ali da arueira, se torna nisso aqui, ó. Maravilha, né? Olha só a coisa linda, olha. Olha só. Eu fiz questão de mostrar pra vocês, eu cortando ela, pra vocês verem, ó. Agora, gente, eu vou cortar todinha e vou voltar mostrando pra vocês. Ela toda cortadinha, tá bom? Gente, voltando pra mostrar pra vocês que a gente cortou todinho, uns pedacinhos, ó. Tá vendo? Todo cortadinho. E agora a gente vai colocar no banho-maria. A gente vai esperar todo derreter isso aqui e a gente volta mostrando pra vocês como é que ficou, tá bom? Vou mostrar pra vocês passo a passo. Pessoal, ela é bem rápida pra derreter, viu? A base depois dela pronta, ela é rapidinho pra derreter, tá vendo ali, ó? Acabou de colocar. Já está derretendo, ó. Agora a gente vai só tampar pra poder abafar um pouquinho mais. Lembrando que se não tivesse o espiro, pessoal, vocês não tampa ela totalmente, deixa um pouquinho aberta, porque senão ela cria água e vai tudo pra dentro do sabão, tá bom? Voltamos já já, pessoal, com ela derretida. Pessoal, uma dica pra não deixar a base elevar demais a temperatura, é tirar ela antes de dissolver todos os gruminhos, né, os pedacinhos, porque daí a gente já leva lá e é o tempo dela já esfriando, tá bom? Vamos levar ela pra bancada, filha. Gente, vocês sabem que a base é de aroelha. E a gente vai colocar a essência lavanda francesa e vamos colocar mel. Olha que sabonete maravilhoso vai ficar. Vamos colocar uma colher rasa, né, de sopa de mel, tá bom? Ó, tá vendo? Ó, vamos colocar essa colher aqui, dá uma mexidinha. Vai mexendo aqui pra dissolver todo o mel nessa base, enquanto tá quente. Pessoal, você não pode colocar demais o óleo, tá? Eu vou colocar aqui uma colherinha de chá, já basta. Óleo, semente de uva, tá bom? Uma colher de chá. Tá bom? Mexe essa colherzinha de chá. Gente, agora eu vou colocar uma colher de sopa de extrato glicólico de baba-timão, tá bom, gente? Uma colher de sopa, vou colocar. A gente vai colocar de baba-timão porque a gente não tem o de aroelha aqui, tá, pessoal? Por isso que a gente vai colocar. Também é bom, né, gente? Com certeza, né? Aroelha e baba-timão são maravilhosos. Então, a gente colocamos o baba-timão. Gente, a gente vai dar uma mexidinha aqui até esfriar. Pra gente colocar a essência. Esse aqui não coloca a essência nesse líquido aqui quente, tá? Senão evapora todo o cheiro da essência. Então, tem que esfriar primeiro, um pouco. Gente, ó, já esfriou bem. Agora eu vou colocar a essência, tá? Lavanda francesa. Essa aqui a gente vende no site também. Gente, se vocês quiserem, né, pode procurar lá que vocês vão achar. O nome lavanda sumiu, pessoal, mas é lavanda francesa, tá? A gente vai colocar 30 ml de essência. São três colherzinhas de sopa. Cada colher dá 10 ml, pessoal. Isso. Gente, isso aqui é um cheiro danado, isso aqui, ó. Duas. É três colheres bem cheonas. Essa essência é maravilhosa, hein, pessoal? De lavanda francesa, né, Fê? Muito bom. Nossa, que delícia, pessoal. Realmente, hein? O banheiro vai ficar cheiroso. Antes que você começar a tomar banho, o banheiro já cheira. Tanto que é bom esse cheiro. Bom, pessoal, agora ela já tá... A gente não pode informar... Ela é quente. Ela é quente porque ela forma água no fundo, no sabonete, né? Então, agora já tá bom, já tá bem morninho. E agora a gente já vai informar. Gente, eu vou falar pra vocês dessa forma maravilhosa. O sabonete fica super lindo nessa forma. Se você se interessar pra essa forma, tá lá no site, né? Do meu ver lá, vocês podem procurar, que vocês vão encontrar. Vou passar o link lá no... Na lojinha, né, Fê? Na lojinha, né? Tem essas formas, tem outras coisas também que vocês podem gostar. Gente, o sabonete sai assim, ó. Que nem abelha. Maravilhosamente, olha. Essa é de colmeia, pessoal. Olha, linda. Tá vendo? O sabonete disso aqui fica maravilhoso. Vocês vão ver depois que eu vou desinformar. E vou colocar ela, vou começar a colocar o sabonete. A gente vai usar uma dela, pessoal, porque pra falar pra vocês, né, da forma. E mais a gente... Ela vai dar mais sabonete. Então, a gente já vai usar essa também, a nossa, que a gente já usa aqui. Gente, vou preferir que o meu velho coloque aqui pra mim esse sabonete, que eu sou muito estabanado. Vem pra esse lado aqui, Fê. Olha que coisa linda, gente. Olha só. Você imagina quando isso aqui ficar bom, hein? Enfia um pouquinho a mais essa dali, pessoal. Ele abusou, gente. Um pouquinho. Cada forminha dessa, pessoal, é mais ou menos 90 a 95 gramas, né? Dependendo. Já imaginou, pessoal, vocês tomarem banho com sabonete de aroeira? Que delícia, hein, Fê? Com a essência de lavanda francesa. Chique demais, hein? Com mel, semente de uva, né, Fê? É mel e óleo semente de uva. O velho, ele atrapalhou ali. Bota a outra, velho, do lado. É do lado, hein? Eu acho melhor esse sabonete. Vai dar pra encher tudo. Que delícia tá esse cheiro, hein, pessoal? Essa realmente é maravilhosa essa essência. Vê se você quiser colocar tudo, pra não ficar botando pinquinho na outra. Bota na outra lá do canto. Do canto aí. É aí. Certinho. Nove sabonete, pessoal. Que vocês viram que eu falei que era 930 gramas de base, né? É de cá, velho. É de cá da frente. É de cá da frente. É daqui, ó. Não, aqui, ó. Da frente. Ficou lindo, né, gente? Ó, tá vendo? Depois que isso aqui ficar maravilhoso, a gente vai mostrar pra vocês coisa mais linda. A gente volta quando ele estiver durinho pra mostrar pra vocês, pessoal. Daqui umas 3, 4 horas ele já vai estar duro. Tá, a gente vai voltar. Apaga aqui. Como não deu espuma, pessoal, eu não vou colocar álcool aqui, tá bom? Não precisa. Não precisa. Oi, gente. Voltando pra mostrar nosso sabonete. Que foi feito com a base de arueira. Gente. E a gente colocando ainda a essência de lavanda francesa com mel. Gente, vocês vão amar o sabonete como ficamos. Então, observando que a gente já tirou um pra usar, né? Vocês vão reparar, né? Quantos a gente fez no começo. A gente já tirou um pra fazer o teste pra vocês verem. Que, inclusive, eu trouxe ele já usado pra mostrar pra vocês, ó. Nem vou pegar um desses, mas vou pegar esse aqui que a gente usou. Maravilhoso, pessoal. É muito bom. Vou mostrar antes de tirar da forminha pra vocês verem, ó. O teste dele. Espuma bem. Ficou muito cheiroso com essa lavanda francesa. Ó. Ó. Essa lavanda francesa, né, gente? Inclusive, a gente só usamos pra... A gente usamos, pessoal, pra mostrar pra vocês. Falar pra vocês como é bom, né? Como ficou bom esse sabonete. E a gente vai usar mais e vai vender também. Se as pessoas procurarem, né? Porque esse sabonete é muito procurado pra a gente usar, né? A gente mulher usar. Então, a gente fez com certeza quanto esse sabonete é bom. Porque eu também uso ele. Olha, agora eu vou tirar pra vocês verem. Eu gosto de ver. Eu gosto de sempre mostrar. Como ficou lindo. Olha só. Tá vendo? O maravilhoso. Olha. Duro, ó. Duro mesmo, ó. Muito duro. Vale a pena vocês fazerem aí. Vocês vão amar. Pra vender, né? Pra usar. A minha filha vai usar. A minha filha já usou, né, Ivo? Já. Olha que coisa linda. Esse aqui ficou de... Com a forminha lá de colmeia, né, pessoal? É, colmeia. Vocês vão baixar essa forminha aí, tá, gente? No site. Pessoal, falar nisso. Se vocês correrem lá, tá? Tá em promoção essas forminhas. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que a nossa tá bem mais em conta mesmo, tá? Olha só, pessoal. Olha que coisa linda. Olha só. Tá vendo, ó? Ficou maravilhoso. Ficou muito lindo. Ficou tudo de bom. Então, vocês vão ver a gente sempre fazendo isso aqui, sabonete. A gente vai fazer o próximo de... Babatimão. Babatimão. A gente vai fazer o babatimão, que a gente vai usar e vai vender também. Olha só. Olha, gente, cada um tem um formato, né? Da forma. Cada um tem um formato lindo, mais lindo do outro, né? É. A forma, ela tem seis cavidades e cada uma é diferente. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Isso. Essa forma é muito boa, gente. Tira, ó. Não gruda. Não gruda, ó. Tá vendo? Não gruda ela. Você vai passar óleo em uma forma e vocês vão amar essa... Olha, que coisa mais linda. Perfumado demais, hein, pessoal? Apaixonei. Esse é mais um vídeo pro nosso canal. Se você gostou, compartilha, inscreva no canal e deixa o joinha. E, ó, um beijo pra cada um de vocês, no mundo todo. Fique com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser ele adquirir, faça esse sabonete. Vocês vão amar. Tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.